Vai! É, mano! Eu quero te amar! Ah, não! É, isso aí é o mole! É, passa ali, pô! Viu? Meia milho da lá! Vem, pô! Vai, pô! Vai, pô! Pêxer! Pô! Agora é moderno o negócio! É, tá filmando! Pô, filma um pouquinho aí, pêxer! Vamo, vamo brincar! Pera aí, deixa pausar!